Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago vídeos de manutenção de equipamentos assim como esse, que é um Power Bank. Infelizmente no YouTube não tem muitos conteúdos como esse que eu trago aqui no canal. Então já deixa o like porque é bem chato e bem difícil trazer esse tipo de conteúdo porque demora bastante para gravar, enfim. Então se inscreve, deixa o like aí, dá essa força para a gente, tá bom? Se você estiver com Power Bank sem funcionar e tiver com alguma dúvida, segue no meu Instagram, me manda mensagem lá no meu direct, que aí a gente troca ideia e vê se eu consigo te dar uma força aí, beleza? Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom galera, como vocês já viram no título desse vídeo, esse Power Bank não está ligando, não está se carregando e nem carregando outro dispositivo. Eu aperto o botão Power dele, ele não acende nada, tá bom? E eu coloco ele para carregar, ó, botar para carregar, também não me dá menção nenhuma de vida, tá? O cliente falou que ele sempre usou esse carregador aqui há anos, tá? E ele comprou um iPhone X, colocou para carregar o iPhone e o iPhone desligou e isso aqui também parou de funcionar na hora, tá? Ele trouxe o cabinho que ele utilizou no dia, o cabo está funcionando. Então, eu achei muito estranho isso e está fedendo queimado também, tá? Então, provavelmente tem algum componente em curto, vamos ver se a gente consegue recuperar. Então, para poder acelerar o vídeo aqui, porque não faz muito sentido, porque cada Power Bank é diferente do outro, eu vou acelerar e vou abrir ele rapidão, beleza? Bom, galera, abri aqui, subiu um cheiro de queimado bem mais forte agora. Aqui na carenagem, por dentro, a gente consegue ver uma marca que não está branca, está meio marrom, tá vendo? Isso aqui é sinal de que sofreu uma alta temperatura nesse local. A gente pode ver que esse Power Bank é bem simples o seu funcionamento, bem básico, básico mesmo, tá vendo? Eu achei que isso aqui seria uma telinha de LCD, mas, pelo visto, não. Isso é muito estranho, porque tem até uns números aqui, tá vendo? No caso, ele é só os LEDs que assente e fala quantos por cento está a bateria. Só isso, isso é incrível. Mas, enfim, é bem básico mesmo, vocês podem ver. Tem cinco baterias e apenas uma plaquinha que gerencia todo esse conjunto, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma inspeção visual. E, de cara, eu já consigo ver aqui, ó, que ela está aqui, ó, carbonizado. Uma das trilhas, tá vendo? E foi a trilha, provavelmente, do cabinho que ele usou para carregar no momento lá que deu problema, né? Não consigo ver direitinho agora, deixa eu colocar a lupa aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue ver aqui alguma coisa diferente. Mas, ó, o circuito de carga está carbonizado, tá vendo? Eu vou tirar uma... vou gravar um videozinho no microscópio para mostrar para vocês. Se ele realmente estiver carbonizado, eu lamento, tá? Infelizmente, esse circuito desintegrado, galera, não encontra. Por quê? Porque é um aparelho genérico, tá? Da China. É bom, ele é muito bom, é bonzinho, a marca também é boa e nova, é uma marca bem legal de trabalhar. Só que, quando dá defeito, eu só lamento, tá bom? Ó, galera, ó, estou no meu microscópio aqui, ó. Olha o circuito que eu mostrei para vocês. Todo carro... Estava vendo que ele está com um rachado no meio, velho? Aqui, eu só lamento, tá? Aqui não tem o que fazer mais, tá? Esse circuito, ele é o único, na verdade, da placa, né? E, como ele está carbonizado ali, está rachado, ele não está funcionando. Com certeza, está em curto aí. A gente consegue ver a numeração ali, tá vendo? TP, 43, 66, e eu acho que é um E no final. Então, com essa numeração, a gente pode procurar no AliExpress ou na internet, se encontra, para comprar. Se encontrar, a gente pode comprar, que com certeza vai resolver. Quando o componente, ele dá essa aparência aí, é certeza que resolve, tá? Se você achar para comprar, é só trocar, tá bom? Então, vamos pesquisar aqui para ver. Pronto, galera. Então, vamos lá. Vamos vir no Google aqui, ó. O nome do circuito é iPower. Vocês estão vendo a imagem dele aí do lado. É o TP... 43... 66... E... É um TP. Acabei de escrever errado aqui. TP. Vamos ver se a gente encontra? 43, 66... Vamos ver se... Olha só. Parece... Parece que a gente encontrou alguma coisa aqui. Hum, que pena. O item não está disponível. Não tem problema. Vamos ver se a gente acha aqui em algum outro lugar. Será? Olha, rapaz. Encontramos aqui, parece, hein? Deixa eu ver a imagem. Cadê? Vai ter que ser essa aqui mesmo. Aqui, ó. TP 43, 66E. Ó que maravilha. Encontrei um lote com 10 itens. Tá vendo? Tá no valor de... Vamos ver aqui. Vamos comprar para ver. 3 reais e 84 centavos, mais 30 reais de frete, né? Então, aqui vai ficar aí, mais ou menos, uns 30 reais fechado, arredondado aí, uns 30 conto da China. Vai demorar uns dias para chegar. Eu cobraria desse cliente aqui, foi 30, então eu cobraria mais 30 de mão de obra. Ficaria 60 reais para consertar o Power Bank dele. Lembrando que o Power Bank desse é bem mais caro do que 60 reais, né? Então, tá aí. Se você quiser consertar, ó, uma solução é essa daí, né? No teu caso, se você encontrar o circuito queimado igual tá esse meu aí, né? Você pode comprar, procurar no AliExpress ou no Google aí, igual eu fiz, tá vendo? Encontrar o seu circuito. Então, aí, galera. Maravilha, né? Infelizmente, não consegui consertar nesse vídeo, mas pelo menos vocês já viram aí como é que eu faço para analisar um Power Bank quando ele não liga, né? Primeiro faz a inspeção visual, tá trincado o circuito em cima ou carbonizado igual tá esse daqui, esquece. Nem adianta tentar dar choque em bateria, não adianta, tá? Aqui só vai resolver primeiro trocando ele aqui, tá? Se o cliente meu, ele aprovar o serviço, eu gravo um outro vídeo quando chegar a pecinha da China e aí a gente te mostra como que eu vou fazer a substituição, tudo bonitinho, tá? Então, para você não perder esse vídeo, o que você tem que fazer? Se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificação, beleza? Eu vou fechar então, mandar um orçamento para o meu cliente, tá? Como eu falei, eu vou cobrar aqui R$30 do meu cliente aqui, se ele quiser fazer o serviço e vamos ver, se ele aprovar, eu gravo para vocês, belezinha? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e falou, galera. Tchau, tchau, tchau.